Ora boooooooas rapaziada e raparigada sejam bem vindos ao meu canal do youtube eu sou o mr remedy e sim aquilo que vocês estão a ver no vosso computador neste preciso momento é shadows of the damn depois de mais de um mês sem colocar um novo episódio aqui estamos nós de regresso à história fantástica e hilariante e apaixonada de garcia hotspur e do seu colega bastante fálico johnson portanto não se esqueçam de chamar os vossos irmãos os vossos amigos os vossos pais o vosso cachorro para se virem juntar a vocês para mais um episódio deste jogo translocado e vamos logo começar bem a matar demónios aracnídeos este aqui gosta muito de saltar para o lado quando pegou tiros bumba assim é que é sempre em grande sempre em grande já me esqueci das teclas outra vez isto é uma constante é o que faz ficar mais de um mês sem jogar um jogo ai minha linda cabra já tinha saudades dela num destes dias fiquei sem luz em casa e eu pensei porque é que eu não tenho uma cabra aqui enfim felizmente tinha uma daquelas coisinhas de de óleo não sei como é que se chama enfim esqueci o meu petrogás petrogás uma garrafinha de petrogás e e consegui ter luz durante momentinhos depois eu gostava mesmo era de ter uma cabra até porque dá muito mais estilo é muito mais boss ter uma cabra em casa para dar luz eu não sei se existe alguma destas no meio do campo ou assim mas um dia vou procurar cabras com velas na cabeça só com a cabeça mesmo não tem corpo não tem nada onde é que tu vais anda cá oi olha este monio tem bug ah não afinal não tem eu é que sou zero olho bum um tiro no ânus bum um tiro no ânus olha para isso olha para esse rabo de babuíno espera lá ah pronto assim estás melhor hummm é só matar mesmo demônios aranha vamos pôr o johnson em a ação assim um ataque super fálico vamos vamos olha olha ai deixa-me carregar o meu johnson para levares com ele vais levar com o johnson oh isso muerta cabron que fofinho o garcia a falar em espanhol do méxico espanhol do méxico não espanhol de um país qualquer e pronto diamantes eu acho que já ai vocês são insistentes raio de demónios aranha ouriço pronto já nos chafámos olha demónios a sair do buraquinho era o que faltava agora demónios a sair do buraquinho e ainda por cima com a armadura não não eu deixo que não gosto só mesmo a caçadeira ou então dar um tiro no barril vai-te embora não gosto de ti show show pá vocês estão a treinar para os jogos olímpicos ou o que só saltos só saltos não eu não gosto de demónios cornudos eu já disse que não gosto demónios unicos oh ornios pumba já ficaste sem capacete já não podes andar de moto nem de bicicleta que é obrigatório usar capacete pelo menos na moto na bicicleta nem por isso mas devia ser hum o que é que será que aí vem oh uma das grim sisters exato cheira mal fede está a feder a feder ele tem quatro cornos supostamente é uma senhora mas tem voz de homem sabem quem é que faz lembrar a Tracy Chapman é vocês não sabem quem é a Tracy Chapman por amor de Deus vocês não sabem quem é a Tracy Chapman eu ouvi aí alguém desse lado a dizer assim ai não sei quem é a Tracy Chapman só sei quem é o Justin Bieber pá por amor de Deus não conhecem aquela música ou fast car you got a fast car I want a ticket to anywhere maybe we'll make a deal maybe together we can get somewhere any place is better starting from zero got nothing to lose maybe we'll make something me myself I got nothing to prove okay não sei o que é que é para fazer estar a cantar enquanto se está a jogar não é bom ainda por cima devia estar a cantar tudo desafinado deve ser ainda melhor ai é para fazer vai-te embora não 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 dá-me tiro na cabra antes que me matem ai não Garcia estás a morrer Bebe bebidas alcoólicas. Vá, bebe. Bebe. Ai, meu Deus. Olha, ai. O que é que estás para aí a dizer? Eu não percebo nada do que tu dizes. Ai, ai, ai. Não, não, não. Eu não quero ataque de foice. Garcia, estás no zerolho do Catano. Garcia, estás no zerolho como tudo. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Dá tiros, dá tiros, dá tiros. Rebenta com isso. Muito bem. Mas realmente isto é muito incômodativo. Ela ter como arma principal uma foice. A imitar a morte. É mesmo para nós depois matarmos o raio da moça e depois dizermos Ah, foice. Ai, Catano, esta foi tão hilariante. Até tenho dificuldade em respirar. Esta piada foi mesmo muito boa. Ela usa uma foice. Nós matamos e dizemos foice. Ai, Catano. Eu hoje estou mesmo muito, muito hilariante. Estou mesmo no auge da minha comédia seca. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Exato. Mesmo no buraquinho. Isto está assado. Porque está muito vermelhinho. Supostamente devia estar menos vermelhinho. Tenho pena. Da Grim Sister. Vamos lá matá-la. Já foste? Já morreste? Não, não morreu. Não morreu. Como é que se corre? Já me esqueci. Ah, é assim. Estou a buscar aqui mais uma bebida alcoólica. Faz sempre falta. Nem que seja... Ai! Nem que seja só mesmo para afundar as mágoas. Ou afogar, neste caso. E agora? Já morreste? Ou ainda não? Foi que tu és insistente, pá. Já disse não quero. Não quero uma foice. Se eu quisesse comprava para o carnaval ou assim. Não preciso disso no meu dia a dia. Não andei a matar as pessoas, a decapitar. Eu ainda não percebi que dialeto é que ela fala. Não percebi se é inglês. Se é outro tipo de língua. Só sei que ela se queixa muito. É como qualquer mulher. Ai! Haha! Agora morreste. Olha, pronto. Já se afogou a Paulinha outra vez. Eu não gosto de lanjerinha sopada. Depende da lanjerinha sopada. Se for daquela assim meio transparente gosto. Também depende das senhoras que usam. Não é verdade? Existem senhoras que ficam bem em lanjerinha sopada. Existem outras que só ficam bem completamente agasalhadas. No inverno ou assim. Mas a Paulinha fica bem assim. Oho! Um upgrade! A boner passou a ser a Hot Boner. Isto é bastante badalhoco. E depois ainda vai ter um upgrade ainda mais badalhoco. Que vai tornar o Johnson mais ao estilo do Megadild. Que ele vai ficar ainda maior. Vai ser completamente africano. Hot Boner ainda não é bem africano. É ali já para aquelas zonas. Ali de... Norte da África. Mas ali mesmo o centro. É que é o sítio onde o Boner fica maior. Pelo menos é o que os rumores dizem. Não sei se é verdade. Se não é. Mas enfim. Não sei se falta muito para o final do nível. Eu acho que este episódio vai ser meio curtinho. Acho que vamos pôr a nossa Hot Boner em ação. Dentro de pouco tempo. Se eu não me engano é já aqui. Sendo assim. Aproveito para dizer que. Neste fim de semana. Não sei se vou colocar vídeos com tanta frequência. Isto porquê? Porque... Vou visitar o Algar. Vou visitar a minha namorada. E vou ficar ausente durante alguns dias. Mas vou tentar gravar o máximo de episódios possível. Ainda hoje. Para colocar enquanto lá estiver. Que é para vocês não sentirem a minha falta. Eu duvido que vocês sintam a minha falta. Mas pronto. Mais vale prevenir do que remediar. Remediar. E pronto. E basicamente é isto. Eu vou ficar... Opa! Então mas andas assim a cuspir sangue? Tens de tomar alguma coisa para isso rapaz. Tens de tomar um remédio para isso. E não. Não sou eu. Badalhoco. Temos um upgrade para fazer. Vamos já aproveitar para fazer o upgrade. Talvez aqui na Hot Boner. Reload Speed. Que a partir de agora começa a ser mais importante. Como eu estava a dizer. Vou estar ausente durante alguns dias. Não sei quantos. Mas vou tentar gravar o máximo de vídeos possível. E vocês podem esperar mais um Comentários da Semana. Com a minha senhora. Com a minha namorada. Que eu sei que vocês gostam muito dela. Aliás. Vocês fizeram questão de deixar isso bem patente. Nos comentários do último vídeo. Em que ela esteve presente. Infelizmente eu não li os comentários desse vídeo. No Comentários da Semana. Por puro esquecimento. Não foi porque não o queria. Foi mesmo por puro esquecimento. Mas. Neste próximo Comentários da Semana. Vou ler os comentários. Da sessão. Desta semana. Do último domingo. Portanto. Podem contar com isso. E pronto. Eu acho que é aqui que acaba o nível pessoal. Foi um episódio curtinho. Sim. Eu sei que foi. Pode não ter sido assim muito divertido. Mas eu já perdi um pouco a prática. De fazer as walkthroughs. Talvez agora nos próximos dias. Isto melhor. Eu vou tentar gravar mais um episódio agora de seguida. Só mesmo para colocar. Não ainda hoje. Mas nos próximos dias. Deste próximo. Ah tu. My Dying Concubine. Promete. Não me lembro o que é que acontece aqui. Mas sei que promete. E vai ser um episódio bastante sensual. Portanto. Se ainda não subscreveram o meu canal. Não se esqueçam de subscrever. De colocar também. Um gosto neste vídeo. Para ajudar na divulgação. E também um favorito. Para ajudar ainda mais. Eu conto convosco no próximo vídeo pessoal. Até à próxima. Fui.